Em Tua presença Existe um lugar Aconselhado ao Teu Coração Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, o aplauso Não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero rezar Regulhar Descançar em Teus traços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Oeste é o prazer Em Tua presença Este é o lugar Onde eu quero adorar O Senhor nos homenado Que tem um palhaço de noite Atravessando em Tua presença E deixando em Tua presença Regulhar Onde o orgulho Descançar em Teu Este é o lugar Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar Onde o orgulho Não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos Não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Onde eu quero rezar Regulhar Descançar em Teus traços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Onde o orgulho É meu prazer Em Tua presença, Senhor Onde eu quero adorar Em Tua presença, Senhor 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 Onde eu esconder Tu és meu prazer Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor